Fala, pessoal, como que vocês estão? É o seguinte, hoje a gente vai saber se essa pessoa que você tá perguntando é leal. Então, a gente vai ver, pode ser amigo, pode ser romântico, pode ser qualquer coisa, né? Tipo, se você tá começando um relacionamento, ou até se tem um relacionamento, né? Quer saber se a pessoa é leal, se ela é capaz de manter um vínculo, né? Durante muito tempo, o cachorro latina. Leal, né? Fiel companheiro, igual cachorro, né, gente? Tipo, é isso. Temos a pilha 1, que é um peixe de quartos azul. Pilha 2, uma concha e um coração de quartos azul. Pilha 1, pilha 2, pilha 3, concentrem-se. Vamos lá. Tá, vamos lá. Peixe aqui, temos aqui Night of Cups, que é Cavaleiro de Copas. É o seguinte, o Cavaleiro de Copas, eu não acho tão ruim quanto um Cavaleiro de Paus, que pra mim é o Don Juan do Don Juan, a pessoa que sai, como é que fala? Sai adoidadamente, procurando se relacionar com as pessoas que passam, etc. Um Cavaleiro de Copas, ele é mais romantiquinho, sabe assim? É uma pessoa, parece... Ah, ele lembra muito pisciana, assim. Sai, né, de canto em canto, mas a pessoa se apaixona, né? O Cavaleiro de Copas se apaixona pela pessoa. E se a pessoa vira Rei de Ouros, quando fica mais velha, eu acho que até é mais estável. Mas o Cavaleiro de Copas, por enquanto, tá duvidoso. Vamos ver aqui, né, o que mais que cai. A pessoa, por enquanto, pode ser. A pessoa que a galera da Pileão tá perguntando, ela é leal? Capaz de ser leal? Pode ser leal a ela? Hum... Falei que era duvidoso. Ok... E aqui? Ok, vamos ver as outras coisas. E vou ver o que essa pessoa sente por você, o que você sente por ela mesmo, né? Se não for romântica e tal, vamos ver. Só aqui, mas antes eu vou perguntar, né? Essa pessoa é leal a Pileão? Capaz de ser leal a Pileão? Ah, gente... Gente... Eu sinto muito, hein? Se não for só a Pile, é cuidado. Olha... O profeta... O envelope... Azul e indigo... O que essa pessoa sente pela Pileão? O que essa pessoa sente pela Pileão? Rest... Gente, às vezes perguntou pro Waze aqui alguma coisa assim, mas vamos lá. Boundaries e temos aqui o Mago, tá? De Borondeque ali. Vamos lá, vou fazer a leitura. Se a pessoa é leal a você, me parece que não, tá? Essa é a realidade. Se não bater, infelizmente aqui, tô dando essa notícia, Se não bater, você precisa trocar de pilha, tá? Veio The Gift aqui, então... Eu tô acendendo aqui. The Gift, que fala sobre um presente, um cavalo de Troia, né? Então, é uma pessoa que parece uma coisa, talvez seja outra. Então, eu diria que muito cuidado. Ou você tá pensando que essa pessoa é uma coisa, sabe assim, leal no sentido que você quer, essa pessoa não é não. Me veio isso aqui na cabeça, não sei que sentido. Às vezes essa pessoa é ótima para bons trabalhos, amizade, né? Três de ouros ali, mas não. É uma pessoa que pode fazer coisas pelas suas costas, planinho de bandidinho. Eu já tinha sentido que era duvidoso, porque assim, caiu ali o cavaleiro de copas e logo atrás caiu os cinco de copas, né? Então, fala sobre arrependimento, fala sobre chorar pelo leite derramado. É como se o consulente, pra mim, fosse se arrepender de confiar nessa pessoa. Então, se a pessoa é leal a você, acredito que não, tá? Vou fazer a leitura agora explicando cada carta. Por quê? Essa aqui caiu, olha, 0444, né? Caiu a roda da fortuna ao contrário. Então, é algo que emperra a sua vida, né? É algo que não deixa a sua vida rodar. Vai rodar ao contrário. Então, é um passo pra trás. Então, se você confiar, botar todas as suas fichas nessa pessoa, você tá perguntando um exemplo, né? Vamos supor que é um ex, aí um ex quer voltar, ou tipo, você quer voltar com esse ex, às vezes o ex nem falou nada. Você tá só na cabeça. Aí, se eu voltar pro fulano, ele não vai se levar a você, não, entendeu? Aqui é não. Aqui é cavaleiro de copas. É uma pessoa que tá... Ela tem sentimentos por você, pode ser, né? Se for, se você tá perguntando sobre relacionamento, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, mas tá numa outra fase da vida, entendeu? Vai ser incongruente aqui. É uma pessoa que, às vezes, é isso. Não quer settle down, né? É uma pessoa que não quer relacionamento, não quer ficar, pelo menos assim, não com a sua pessoa. Perdão aqui, mas é isso. Então, a gente tem The Gift aqui, que fala sobre esse presentinho, né? Esse cavalo de tronha, essa caixa de pandora, temos os sete espadas, que essa pessoa faz plano de bandidinho. Tem a carta do profeta, que me veio aqui, que você pode saber dessas coisas, sabe? Assim, profeta é aquele que vê adiante, que consegue enxergar. Você enxerga. Então, se você tá com cara fechada pra certa pessoa, você tá suspeitando, deve continuar suspeitando dela. Mas não é que essa pessoa é sua inimiga, tá? Essa pessoa não é sua inimiga. É um cavaleiro de copas. É uma pessoa que até tem carinho por você, mas não é pra confiar nela, não. Do jeito que você tá fazendo. Bota limites. O que essa pessoa sente por você? Ela confia... Não é que fala. Essa pessoa, ela vê a verdade, tá? Pode ser que ela confie em você, mas ela vê a verdade. Ela sabe quem você é, ela sabe como você é, mas ela bota limite. Então, a pessoa que tá descansando, bota limite em você e ela tem lá as suas dúvidas, entendeu? Truth é sobre a verdade. Então, pode ser o seguinte. Que essa pessoa tenha dúvidas sobre a verdade. Que essa pessoa não sabe... O que eu posso dizer? Não sabe direito... O que eu posso dizer? Talvez, pra alguns de vocês, a pessoa não saiba direito a sua procedência, tá ligado? O que você quer? Quais são suas intenções, etc. Caiu ali a carta do mago. É uma pessoa manipuladora, né? Uma pessoa manipuladora. E tem essa carta aqui, que é dos seis de espadas, que é pra ir pra águas mais calmas. Essa pessoa não seria, acho que, leal a você. Um monte de carta negativa. Ir pra águas mais calmas. Esse presentinho de Deus aqui, né? Que seria, ao contrário, né? Essa caixa de Pandora. Mago, que geralmente é manipulador. Tem essa carta aqui da Roda da Fortuna, que é ao contrário. Sete de espadas. Boundaries que ela emite. Então, assim, não, né? Se a pessoa é leal a você, não. Né? Não sei se ela é leal na vida, né? Que as pessoas, pra mim, é assim, né? Você não tem o oito ou oitenta. Às vezes ela não é leal com você, mas é super leal à mãe dela. Não é leal a você, mas é leal aos amigos, tudo que tá do lado. Você não pode generalizar as coisas, entendeu? Então, tem que prestar atenção. Então, você... O que ela sente por você? Ela sente dúvida na hora que olha pra sua cara. Ela acha que sabe da verdade ou enxerga a verdade. Ela coloca limites e ela tá descansando em relação a você. Então, colocando limites em relação a você, essa pessoa pode não confiar muito em você, tá? Pra alguns de vocês. Mas eu acredito que não seja um inimigo por ter caído ali esse cavaleiro de copas, tá? Então, é uma pessoa até bondosa com você, ela só não te quer perto, né? Aí me vem, não imagine que te quero mal. Apenas não te quero mal. É isso, pra alguns de vocês. Então, ficar de olho, né? Você tem que ficar de olho aberto, tem que vigiar. Mas é isso, né? Não sei. Aqui, parece que é aquela pessoa que você vira cara. Eu não gosto de fulano, eu não sei porquê, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a pessoa ali... Ou pode estar ao contrário, pode estar falando sobre você. Você é manipuladora. Pra poucos de vocês, né? Você é manipuladora, você esconde o jogo. Às vezes, isso é o que a pessoa sente de você, né? Que você tem muita coisa guardada, ela não confia em você direito, né? Então, ela tem algumas dúvidas sobre qual é a verdade, como é a verdade, né? Então, por isso que ela coloca limite e tá descansando. Porque ela tem dúvidas sobre qual é a verdade. Né? Ela tem dúvida do seu caráter, alguma coisa assim. Me veio aqui pra falar isso também. Então, tem essa outra espécie de leitura. Aí, gente... Aí veio aí, meus amigos. Vocês que vão ter que realmente ver o que é. Né? Às vezes, você não foi legal com essa pessoa. Sei lá. Foi trabalhar junto, né? Quer trabalhar junto e você não foi legal com essa pessoa. E aí, resolveram se afastar pra água mais calma. Aí, essa pessoa não confia em você direito. Que pode ser que você tenha feito alguma coisa errada nesse set de espadas. Então, você tem que ver se... O que é o que aqui, né? Então, se ela não confia em você... Porque é isso. Essa pessoa também tem dúvidas a respeito do seu, entendeu? Ela tem dúvidas a respeito do que... O que é a verdade, né? Talvez ela te enxergue, mas... O que é a verdade, né? Alguém aqui é esse mago manipulador. Pra maioria de vocês, é essa pessoa. Pra outro de vocês, é o que essa pessoa pensa sobre você, né? Pode estar esse balanço invertido aí. Aí, você que sabe. Tá? Mas é isso. Aqui é não. Não. Porque pode ser isso. Pode ser... Olha só. Pra alguns, não. Essa pessoa não vai com a sua cara. Não seria leal com você. É manipuladora. Mexe os pauzinhos. Não tá afim. Se você sabe que essa pessoa é uma pessoa boa... Várias pessoas falaram. Amiga, você quer mais? Ah, faz umas coisas mais duvidosas. Ou machucou essa pessoa. Essa pessoa... 10 e 10. Essa pessoa, ela não confia em você pelas coisas que você já fez. Pelas coisas que você fez no passado. Então, ela não é leal com você. Porque você pode ter feito alguma coisa com ela, tá? Então, tem esses dois casos aqui. Vocês vão ter que encaixar. Pra ver qual é qual. Essa pessoa pode ser peixes. Não é seu inimigo. Não é seu inimigo. Sua inimiga. Essa pessoa gosta, né? De você. Tem esse cavaleiro de copas ali. Aí, vocês que vão ter que ver. Agora, vamos lá para o as de ouro. Continuar aqui. Ué? Acho que é fiasca. Ó, tô ali. Aqui. Ok. Deixa eu limpar isso aqui. Limpa, 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 limpa. Brilha, 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 brilha. Galerinha da Apílio 2. Vamos lá. Seguinte. Essa pessoa da Apílio 2 tá perguntando. É fiel a eles? É leal a eles? É leal a eles? Tá. Tá. Já virou tudo, vou virar esse aqui também. Essa pessoa da pilha 2 é leal, a galera da pilha 2 é leal. Me veio na cabeça aqui que essa pessoa não desistiu de você. Dá a pilha 2 é leal. Limpa. Limpa, 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 limpa. A pessoa da pilha 2 é leal. A pessoa da pilha 2 é leal. Coruja. Essa pessoa não quer desistir de você. Não vai desistir de você. Mas é uma pessoa que está passando por um processo de cura. Essa pessoa está curando os medos dela. Com a estrela aqui. Que fala sobre cura. Espiritualidade ajudando a curar. E aqui embaixo temos a carta dos medos. Então os medos ao contrário. Essa pessoa quer se livrar, libertar dos medos e etc. Para poder, eu acho que ser mais clara com você. Se você está perguntando aqui se essa pessoa é leal. É porque provavelmente não há uma comunicação decente. Direito entre uma pessoa e outra. Então essa pessoa está tentando curar os medos e coisas assim. Se vocês estão afastados. Essa pessoa sente a sua falta e acha que não acabou ainda. Não acabou. Ela tem certeza que não terminou. Não terminou o ciclo com você. Para a maioria de vocês é isso. Essa pessoa acha que não terminou o ciclo com você. Ela quer você de volta. Ela taca a porta aberta. Ela acha que vai entrar. Entendeu? Você vai entrar ou ela vai entrar na sua vida. Mas que não acabou entre vocês não. Tem coisas não resolvidas. Para alguns de vocês essa pessoa é isso. Ela está tentando finalizar algum ciclo de se sentir inferior. Ou sentir alguma falta. Alguma coisa assim. Para poder se comunicar melhor. Para mim eu acho que essa pessoa é clara. Veio o sol. Ali veio o ar de ouro. Os dois parecem uma pessoa que carrega o sol. A bola. Então é uma pessoa clara. É uma pessoa que ela... Como é que fala? Como se não tivesse papo na língua aqui. Com essa energia de rainha de paus. Pode ser realmente uma rainha de paus. Ou pode ser... Como é que fala? Ou pode ser que essa pessoa te veja assim. Mas eu vou falar em termos energéticos aqui. É uma pessoa que não tem para quem mentir não. É basicamente isso que eu tenho para falar. Ela não tem para quem mentir. Para que ela vai mentir? Não vai mentir não. O que ela faz é talvez se sentir... Às vezes ficar resguardada. Porque... Como é que fala? Tem medo de dar com burros na água. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem insegurança. Mesmo que seja mais evoluído. Tem uma certa... As pessoas tem uma certa insegurança. Então uma pessoa forte é uma pessoa sábia. Entende? É uma pessoa forte e sábia. E ela... Quando tu passa mais o tempo... Ela é sólida. É uma pessoa sólida. Então ela sente com você solidez. E ela sente que quer birth aqui. Dar luz a algo. Ela quer fazer algo com você. Literalmente dar a luz. Porque assim... O sol e o as de ouro ali. Bem a luz assim. Essa pessoa é muito clara. Cristalina. Não tem... Eu acho que não tem muitos enganos não. É uma pessoa muito sábia aqui. Com a coruja. E o tigre aqui. Que é uma pessoa muito forte. Então ela não tem pra que mentir. Sabe assim? Quando a pessoa é forte. Ela não precisa te enganar. Ou enganar as outras pessoas. Ou ser... Me veio slippery ou slick. Né? Não precisa ser uma pessoa escorregadia. Né? Ou... É isso. Escorregadia e tal. Porque ela não sabe quem ela é. Então ela vai lá. Filha. É isso. Isso. Aquilo. Parará. Né? O sol ali. Clara. Uma pessoa clara e cristalina assim. Então ela vai lá. Fala. Faz. E acontece. É... Tá curando. Então é um momento que tá curando. Por isso você tá talvez com a dúvida né? Ai. Será mesmo que eu posso confiar e tal? Mano. Ela tá passando um período de cura. Então assim. Ela tá provavelmente isolada. Às vezes ela sente falta de alguma coisa. Ela tá isolada. Ela só não tá falando tanto com você. Mas assim. É uma pessoa totalmente capaz de ser leal né? De ser verdadeira e tal. E o as de ouros é conectado a um presente de Deus. Talvez essa pessoa seja um presente de Deus na sua vida. Fica question mark aqui. Interrogation. Fica aqui a interrogação. Beleza? Eu acho que não tem mais o que falar. É... Curto e grosso mesmo. Negócio... Cristalino aqui. Tá indo muito... Aqui ó. Os medos ó. Talvez essa pessoa tem medo do abandono. Medo de deixar pra trás. Talvez a pessoa se arrependa de algo que fez em relação a você. Né? Mas não quer desistir não. Ela se sente guiada a você. Tá vendo? Carta da carruagem. Ela se sente conectada a você. Só tá passando por um processo de cura. Isso talvez dica pra você. Usar sua inteligência assim. Usar sua... Talvez sinais da sua intuição. Porque já deve ter falado. Que é uma pessoa que pode ser confiável sim. Last but never the least. What we have here. A gente tem essas duas cartas aqui. Vamos lá. Eu vou tirar outras. Mas já vou falando. Tá? The Judgment and King of Pentacles. Que é o julgamento e o rei de ouros. É o seguinte. Pra mim. Assim que eu tirei essas cartas. Me veio que você deve. Talvez julgar melhor. E procurar reis de ouros. Né? Ou tipo. Você tá julgando essa pessoa errada. E na verdade. Ele é um rei de ouros. Quem é rei de ouros? Rei de ouros é uma pessoa sólida. Uma pessoa que teve. Sabe assim. Tá sempre ali. Teve sempre. Não sei porque que eu falei no passado. Teve sempre ali. Né? E tal. Né? E parece que. Pra mim é uma pessoa responsável. Geralmente. Rei de ouros é um cara casado. É um cara pra casar. É um cara que. Tá disposto a ter um relacionamento sério. Então. Você tem que ver. Se essa pessoa. Fica entrando e saindo da sua vida. Provavelmente. Não é um rei de ouros na sua vida. Ela é tipo um cavaleiro de pausa. Se ela é sólida. Tá sempre ali. Você fala com ela. Etc. Ou você sente a energia dela constantemente. Aí ela é um rei de ouros. Você tá fazendo um julgamento ruim dessa pessoa. Né? Não sei. Vamos lá. Essa pessoa que a galera pediatriz perguntou. É leal a eles? Pode ser leal a eles? É leal a eles? Né. Não sei. O que foi? É. Ah. É. Ishi. É. Ó, tá. Ó... Ó out of place. Ó nós vamos lá. O que é que essa pedra? O que é que essa pessoa sente pela pilha 3? Por último, quem é essa pessoa? Tá, vamos lá. Essa pessoa é o seguinte, aqui parece que é um sim pra mim, é uma pessoa que é leal, tá? Me vê aqui na cabeça. É uma pessoa que ela, agora, vou pegar essa carta aqui também, porque tava me dando faniquito, ficar descompassado. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela tá traçando o próprio caminho dela, com essa carta do mago aqui. Me vê, assim, você pode ter um certo cuidado, mas ela parece uma pessoa muito sólida, leal, fixa. É uma pessoa, parece tipo uma rocha aqui, porque 10 de ouros, mano, é família. É a pessoa mais solidez, as de ouros, reis de ouros. Sabe assim, tá muito pra sim. É uma pessoa leal, sabe assim. É uma pessoa leal, uma pessoa que parece até incorruptível, uma coisa assim. Mesmo me vê aqui, se você for um cara, tá vendo por uma mulher e saiu como rei de ouros, não tem problema. Porque é isso, é uma pessoa sólida, é uma energia de um rei de ouros. O rei de ouros é aquela pessoa que é abundante, é a pessoa que pode, que tem, tipo assim, que tem grana, que tem castelo, que divide com as outras pessoas, como se fosse, acho que, um pré-imperador, assim, né? Então, é uma pessoa muito sólida, tá cuidando do dele, do dela, né? Coisas assim. Se a pessoa sente por você, cara, é, talvez, era só. Pode ser ex? Não sei. Porque, assim, healing é cura, fire, que é fogo, e aí release. Então, é uma pessoa que tá se curando, talvez soltando você da vida dela. Não sei o que é, parece que é isso, né? E pode ser que ainda tenha tesão por você, sinta tesão por você. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que constrói, trabalha muito bem em conjunto, tá construindo o futuro dela, tá? É uma pessoa que se sente presa a alguma coisa, pode ainda se sentir presa a você e esteja te soltando. Com essa carta do céu que você, sim, tá preso a ela, ela, sim, tá presa a você e tá soltando. É uma pessoa muito trabalhadora, assim, que tá botando energia no, sei lá, cara, no ganhar dinheiro, na família dela e coisas assim. Né? Julgamento. Parece que essa pessoa acordou e tá fazendo as coisas. É uma pessoa que, me veio o shadow, o shadow aqui, né? Tá trabalhando, é, como é que fala? Uma pessoa que tá trabalhando as sombras dela e tá criando o caminho dela em si. Né? Tá criando, tá traçando, né? Pra onde ela vai, o que ela vai fazer, quais são os próximos passos. Então, é uma pessoa que acordou e tá fazendo um, tipo, um 360 na vida dela aqui, com essa carta do julgamento. Então, talvez você julgue essa pessoa de maneira errada, com essa carta do julgamento, equivocada. Não caiu nenhuma carta negativa, a não ser o mago, que é um pouco manipulador, mas eu acho que essa pessoa tá manifestando alguma coisa. Agora, o que ela quer de você? Não sei, talvez ela, a máxima aqui que tem é tesão, tá? Isso aqui caiu, tá confirmado. Essa pessoa pode ter fogo por você, tesão por você. Agora, de resto, fala muito sobre cura, né? Cura soltando e coisas assim. Então, pode ser uma pessoa que esteja te soltando e vai seguir um outro caminho, assim. Eu acho que ela tá, essa pessoa tá toda no vapor, seguindo o caminho que ela taçou, que ela colocou, né? O futuro dela, tá traçando o futuro dela. Fazendo um trabalho de sombra, curando aqui, pra ter algo sólido. Então, se é um crush, é a mesma coisa, né? Talvez você tenha julgado essa pessoa mal e, na verdade, é uma pessoa super sólida, né? É um rei de ouros ali. Eu acho, gente, que é basicamente isso que eu tenho pra vocês, assim. É uma pessoa que, sim, é leal ou foi leal, vamos supor, você tá perguntando sobre um ex, né? Porque tem algo que parece um término aqui. Sim, a pessoa foi leal ou você, sim. Não tinha, sei lá, não tinha outra pessoa, não. A pessoa mais preocupada com, talvez, finanças, sabe assim? Finanças, a solidez monetária, em criar um império, tá? Bom, acho que é isso, galera, que eu tenho por hoje. Até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau.